A CIDADE NO BRASIL 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 MÓGAMÁ MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Minha pretinha Canta bochamuvi Bovô Sorri bochamuia Bobeleza Minha pretinha Canta bochamuvi Bovô Sorri bochamuia Bobeleza Minha pretinha Minha pretinha Dan nyatuh Buang bubuk Bukandu Minha pretinha Canta bochamuvi Bovô Sorri bochamuia Bobeleza Minha pretinha Canta bochamuvi Bobeleza Minha pretinha Minha pretinha Minha pretinha Minha pretinha Minha pretinha Minha pretinha Dá-me o amor, o calor Nem dançar, te amo, vi, coração Minha pretinha Minha pretinha Minha pretinha Minha pretinha Minha pretinha Tchau, tchau. 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 Bom, agora me temos um tema, um bocadinho mais, digamos assim. Nunca nos quisei na escultura. Um grande abraço, estamos juntos. Oimá, oimá, oimá. Mar maré, mar azul, caminho de saudade, caminho de busca. Minha divulgação, minha paixão, minha inspiração. Amém braçado, manchourado, sem consolo tinha vida. Oimá, oimá, oimá. Mar maré, mar azul, caminho de saudade, caminho de busca. Minha divulgação, minha paixão, minha inspiração. Amém braçado, manchourado, sem consolo tinha vida. Um dia mudou, grande na mim, cheio de tristeza. Já acabou demais, já acabou demais. Coração de luto, beijando o pensamento. Coração de luto, beijando o tristeza. Coração de luto, beijando o tristeza. Coração de luto, beijando o tristeza. Oimá, oimá. Contame o que votei. Por que votei assim? Vincame felicidade. Um gringar gritou Um gringar gritou Trazir-me a gritou Um gringar gritou Um gringar gritou Obrigado Agora nós vamos fazer mais um mosquinha Aqui de Paris Música Meu Deus do céu vem espiar pra mim Tenho os filhos pra criar Tenho os beijos pra espiar Ganho o marquinha, honra de bairro O teu do céu vem espiar pra mim Tenho os filhos pra criar Tenho os beijos pra espiar Cabo o marquinha, honra de bairro Roy, oi, oi, oi Ditum, tu kuzer em verdade Ai, oi, oi, oi Tu kuzer na pavada Amim nun vinho na flor de idade Chão gregos em amucidade Vamos saber que vamos salir de férias Que se janeu, deixa em crenhas fios Num vinho na flor de idade Chão gregos em amucidade Vamos saber que vamos salir de férias Que se janeu, deixa em crenhas fios Uai, uai, uai Tudo com seribatami 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 O Deus do céu vem se apami Tenhas filhos pancliá Tenhas beijos pancliá Cabo margão, horra de vai O Deus do céu vem se apami Tenhas filhos pancliá Tenhas beijos pancliá Cabo margão, horra de vai Uai, uai, uai Uai, uai Tutu com seribatami Uai, uai, uai Tutu consena vapat Uai, uai, uai Tutu com seribatami Uai, uai, uai Tutu consena mamma mia E os filhos todos fiam na mim, eles perguntam papai com você Eu vou responder e a filho é, diz-te numa guarda que Deus guarda E a filho machos fiam na mim, eles perguntam papai com você Eu vou responder e a filho é, diz-te numa guarda que Deus guarda Uai, 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 tudo com serido é de mim Uai, 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 tudo com serido é de mim Uai, 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 tudo com serido é de mim Uai, 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 u Tenhas beijos pa' espiar Cabo marquão, hora de vai O teu do céu tem dor de mim Tenhas fios pa' criar Tenhas beijos pa' espiar Cabo marquão, hora de vai Uai, uai, uai Tutu cruzeira e vai dormir 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 A mim não vi na frontidade Xangregoza em a mocidade Um sabê que não sali de férias Que se janhou e já encrenha-se Num vinho na frontidade Xangregoza em a mocidade Um sabê que não sali de férias Que se janhou e já encrenha-se Uai, uai, uai Tutu cruzeira e vai dormir 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 Uai, uai, uai Uai, uai, uai Uai, uai, uai Uai, 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 uai? Num cara aqui foi sobre um musiquinha lá de biuxo A CIDADE NO BRASIL 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 Boitoncarinha tão meia O coração dentiu do sul 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí